... Kaline, que orgulho, hein? Estar aqui, nesse momento, para poder participar desse aniversário aí de 10 anos do Show de Bola, né? E por trás de tudo isso tem você, com sempre sua batalha, sua luta, buscando sempre fazer o melhor do seu programa junto com a TV Jornal. Então, assim, 10 anos não são 10 dias. Para quem não acreditava, isso mostra a força que você tem como mulher e como profissional. Então, é de coração que eu desejo para você longa vida ao programa Show de Bola. E a você, Kaline, parabéns por tudo e que a gente mantém essa parceria mais ainda mais forte nos próximos 10, 20 anos. Ok? Valeu! Fala, galera! Muito boa tarde, bem-vindos ao Show de Bola, nesse sabadão, a gente juntinhos aqui falando do futebol e do esporte pernambucano. É uma semana de muita preparação, de muito conteúdo para deixar até você, você que é torcedor, para ficar mais informado, porque esse final de semana o bicho vai pegar. Tem clássico dos clássicos. Muita emoção, gente! É campeonato pernambucano em ação. E, claro, comemorando os nossos 10 anos aqui na TV Jornal, no mês de março. Esses recadinhos especiais que nos dente de orgulho, né? Deixa o coração batendo mais forte, palpitando, para cada vez mais a gente fazer o nosso melhor só para você, torcedor, que é o nosso maior objetivo. E, claro, aos grandes parceiros que sempre estiveram conosco aqui no Show de Bola. Então, ó, se prepara, senta aí no sofá, que o sabadão está apenas começando para o futebol pernambucano, hein? Tem muita coisa boa por aqui, não muda de canal. Inclusive, tem as nossas redes sociais só para você. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter e nosso canal no YouTube. Programa Show de Bola, onde você acompanha todas as matérias e o programa completo, na íntegra, para você assistir no dia e na hora que você quiser. Além das nossas promoções. Vem comigo, Maurício, porque hoje, sabadão, é dia dos tricolores, que está numa pressão para o novo presidente, hein? Quem será? Segunda-feira, vamos conhecer o novo presidente tricolor. Então, ó, a camisa oficial está aqui. Ela pode ser sua para participar. É muito fácil. Vai no Instagram do Show de Bola, Show de Bola TV. Segue as instruções. Tem uma foto minha lá. Oficial, agora mesmo. É um olho na TV, o outro no celular. Que é rapidinho, né, gente? Então, não perde foco, não. Tem muita coisa para acontecer aqui no programa. E, ó, já está participando. E no próximo bloco, vamos conhecer quem foi o ganhador da camisa do líder. Que ninguém ainda tirou ele da liderança. Está difícil, hein, ó. Ela está aqui só aguardando o dono ou a dona. Então, ó, fica aí nos acompanhando que no próximo bloco tem um resultado para você, viu, torcedor? Mas, olha, vamos começar falando agora mesmo. Bota aqui o Eni, que hoje em clássico é na casa do Náutico, lá nos Aflitos. O primeiro clássico do técnico Felipe Conceição. Ele vai conhecer a pressão do futebol pernambucano. Esses clássicos mexem demais com a gente, não é verdade? E o Danilo Santana está no palco do espetáculo de logo mais, às quatro e meia da tarde, onde a bola vai rolar. E tem mais informações para a gente, né, Danilo? Muito boa tarde. Boa tarde, Kaline, a todos que estão assistindo o programa Show de Bola. Estamos no estádio dos Aflitos, onde vai ocorrer daqui a pouco confronto entre esporte e Náutico. Náutico e esporte. Um jogo cheio de rivalidades e muito importante para a tabela de classificação. O Náutico que está no momento melhor. Está melhor nos trilhos, como podemos dizer. Porque a equipe conseguiu dois resultados positivos nos últimos jogos. Venceu o Sergipe pela Copa do Nordeste e o Caroro City pelo Campeonato Pernambucano. Além disso, será o primeiro clássico do técnico Felipe Conceição. Fizemos uma matéria especial sobre isso e também a preparação do Náutico para esse jogo. Confere só. As últimas duas vitórias do Náutico têm deixado o clima ao virrubro mais agradável nos bastidores e arrancando alguns sorrisos do técnico Felipe Conceição, que teve pouco tempo para preparar a equipe para o confronto contra o esporte. O pessoal de apoio está recuperando os atletas, a alimentação, a concentração. Em termos de treinamento, é posicionamento e vídeo, palestra. É assim que a gente vai se preparar para o jogo. Além da partida de hoje contar com a presença de torcedores, essa será a primeira vez que o técnico Felipe Conceição participará de um clássico pernambucano. E motivação é o que não vai faltar para o treinador e os atletas dentro de campo. A motivação para clássico sempre é diferente. Eu digo até que não precisa de palestra motivacional, não precisa daquele toque para instigar o atleta, porque a motivação é natural para um clássico. E normalmente a atmosfera toda é diferente de um clássico. E eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Estou motivado. E olha só, um dos personagens mais importantes do Náutico é o Jean Carles. Camisa 10. Tem história, credibilidade com o torcedor, com a imprensa, com a diretoria. É um jogador que vestiu mesmo a camisa, que faz jus a este número, que é tão difícil. Às vezes pesa, outros não. Ele é habilidoso. A gente vem acompanhando a carreira dele com a camisa do Timbu. E ele bateu um papo com o nosso repórter Danilo Santana num quadro bem especial, bem bacana, fugindo totalmente de perguntas triviais do futebol. Ele falou de tudo com o Danilo, menos de futebol. Aproveita e conhece um pouquinho mais do mágico. Estamos aqui com o Jean Carlos. Jean, seja bem-vindo ao programa Estou de Bola. Conta pra gente um pouquinho, Jean, como é que foi a tua infância? Você nasceu no estado do Paraná, né? Foi, nasci lá no interior do Paraná, já falei algumas vezes. Nasci em fazenda. Minha família sempre trabalhou em fazenda. Minha infância foi bem tranquila, foi bem sossegada. Tive uma educação muito, muito tranquila. Convivi com meus pais, com meus avós, que eram segundo pai, segunda mãe ali. Eu via pescando, meus pais vendiam peixe e sempre correndo atrás de uma bola. Então eu tive uma infância bem legal, bem tranquila e bem educada pelos meus pais. E não aprontava muito não, quando era criança, não? Não, acho que é o único problema que eu tive. Eu sei que eu nunca gostei de estudar. Eu acho que era isso que era o problema que eu dava pra minha família, assim. Às vezes matava aula pra jogar futebol, mas graças a Deus, hoje eu posso colher esses frutos do futebol, né? E assim, você sempre teve esse desejo, Jean, de se tornar jogador de futebol quando é criança? Ou você cria outra profissão? Não, não. Eu nunca pensei em fazer nada. Sempre, desde pequeno, eu tinha esse sonho. Era o sonho da minha família também, que sempre me apoiou. Os tios, meus primos, meu pai, eles sempre jogavam, né? Não chegaram a jogar profissional, mas sempre gostaram de futebol. Então, assim, ficou mais fácil, porque eles gostavam, já conheci o futebol. Então, sempre que precisava, assim, me levar pra algum lugar pra jogar, meu pai não podia. Eu tinha meus tios, tinha meus primos, meus avós. Então, eles sempre me apoiaram. Então, foi um ponto, assim, muito positivo pra eu ter conseguido realizar esse sonho meu e deles. Você se adaptou, a sua família se adaptou, aqui ao Nordeste, ao Recife. E com relação à comida, como é que foi? Se adaptou muito bem, tem praias lindas e restaurantes muito bons. Pra ser bem sincero, tem algumas coisas da culinária aqui que eu gosto, mas eu procuro mais uma comida goiana, uma comida mineira, que eu gosto bastante, que é normal, que é o que a gente é acostumado lá no Paraná. Mas tem uma culinária bem legal que eu gosto aqui também. E fora de campo, assim, quando você não tá no trabalho, o que é que você gosta de fazer? Qual o seu lazer? Cara, eu e minha esposa, a gente gosta muito de viajar, de restaurante. Eu não sou muito de praia, né? Eu gosto mais de ficar tranquilo no hotel, num resort. Mas sempre que a gente pode, aí, no meio da semana, final de semana, a gente gosta de conhecer restaurantes novos, né? Que a gente gosta de comer, comer bem. Qual o seu estilo de música? O que é que você gosta? Você é adepto também do estilo aqui de Pernambuco, de Recife, de um bregazinho? Ou prefere um sertanejo lá da tua região? Olha, com todo respeito a todos os profissionais, eu não sou dessa área de brega, dessas coisas. Eu sou mais do interior do Paraná, que é uma moda de viola, um sertanejo. Gosto de uma música gospel também, né? Por ser cristão. Mas a minha praia é mais um sertanejo, uma moda de viola, mas tranquilo. Hoje é, ó, boa sorte, viu? Obrigada aí pela atenção com a nossa equipe. Hoje tem jogo, hein, torcedor? 4h30 da tarde, é clássico. Olha só, paradinha aqui no futebol é um recado bem especial da nossa parceira Neoquímica. Vamos lá? Gente, a Neoquímica traz em primeira mão o super lançamento. Olha só, melatonina Neoquímica. Um forte aliado na melhora da qualidade de sono. Pra você que tem uma vida agitada, sofre com estresse, rotina intensa e à noite não consegue ter um sono reparador. A melatonina Neoquímica vem como suplemento alimentar pra te auxiliar. Tem um delicioso sabor de maracujá, zero açúcares, dissolve rápido na boca e é recomendado o uso noturno. Então você, consumidor, encontra nas melhores farmácias e você, farmacista, nas melhores distribuidoras do estado. Então já sabe, né? Melatonina tem que ser Neoquímica. E olha, gente, tem um torcedor do Náutico que mexe aí com as redes sociais, né? Ele é cantor pernambucano. Mandou um recadinho bem especial pra gente pelos 10 anos e ainda deu palpite do Clássico de Logo Mais. Olha só, esse tem moral. Fala, Kaline e toda a galera do programa Show de Bola passando pra parabenizar pelos 10 anos aí de programa, 10 anos de sucesso, tá? Parabéns de verdade. E olha, eu tô passando aqui pra avisar também, que todo mundo sabe, Lequinho Campos, Alvi Rubro, Nato. E tamo junto. 2x0 amanhã. Esse é o meu palpite. Olha, e se eu acertar, eu quero ver você postando isso aqui de novo pra mostrar que eu sou pé quente. Tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis. Lequinho 2x0, meu amigo, pode até ser, né? Mas tem mais isso lá atrás também, viu? Olha, beijo pra você. Obrigada pelos parabéns do programa, viu? É tão bom receber mensagem de tanta gente legal que acompanha o nosso programa, que acompanha o futebol. Ele que é Alvi Rubro. Não tem nada a ver com futebol, mas é Alvi Rubro. Canta aí. Tem até um monte de gente aqui que é fã do Lequinho, tá seguindo ele, entre as milhares de pessoas. Lequinho, vamos falar do esporte agora, viu? Do seu rival. É, porque o esporte, gente, daqui a pouco eu quero falar se tem técnico, se não tem, como é que tá a situação, Rubro Negra. Mas o esporte se preparou ontem à tarde, a última preparação para o jogo de logo mais. E como foi? Roda aí. Nove longos dias. Esse é o tempo que o esporte está sem técnico desde a saída de Gustavo Florentino. A ansiedade do torcedor é grande, para saber quem será o novo comandante do Leão. Mas, e dos jogadores? Eu acho que a ansiedade não é a... não sei se é a minha palavra mais correta a se usar, mas com certeza gera mudança, né? Acho que quando o treinador chega gera mudança, não só nos que estão jogando, como você falou, mas naqueles que não estão tendo tanta oportunidade, né? É uma chance dele de mostrar, mas eu fico feliz porque nosso time tem um elenco muito bom, um elenco muito forte, um elenco muito qualificado, independente de quem chegar e independente de quem ele colocar, sempre vai dar o melhor para o esporte. Quem estará na beira do campo será o técnico interino César Lucena. Ele que está num retrospecto não tão ruim pelo esporte. Se a gente for analisar, ele vem de uma vitória contra a equipe do Bahia fora de casa e um empate contra o Salgueiro. E esse jogo é muito importante para o esporte, porque pode valer a classificação para a próxima fase do Campeonato Pernambucano. A expectativa é boa, até por conta dos jogos que nós fizemos, dos dois últimos jogos que nós fizemos, contra o Bahia e contra o Salgueiro. A expectativa é muito boa e vamos que vamos. Então está aí o esporte, não é? Com dúvida se o Rodrigão vai jogar ou não vai, mas aí o César Lucena está preparando e sabe o que colocar melhor em campo. Boa sorte aí para o esporte, que treinou ontem, né? Último treino, os últimos ajustes com o técnico interino César Lucena, que conhece muito bem o esporte, a pressão do que é um clássico, porque jogou muito quando vestiu esta camisa rubro-negra por muitas temporadas. Boa sorte, viu, César? Boa sorte, esporte. Tem dúvida aí no ataque, hein? Quem vai para o jogo? Rodrigão, o cara está metendo gols no esporte, é dúvida. Mas tem ali, gente, na lateral. Zuba está jogando muito, hein? Semana que vem já pedi entrevista com você, vamos ver se a assessoria libera, né? Olha só, gente, essa semana eu invadi o Papo Clubista, que é um quadro que a Esporte da Sorte, meu amor, reuniu três torcedores, que literalmente, confesso a vocês, viu, eles representam muito bem cada time. Esporte Santa e Náutico. As redes sociais estão tomando conta das suas opiniões, seus comentários, aquela resenha que a gente gosta, tiração de onda que faz parte do futebol com muito respeito à opinião do próximo. Isso é importante falar. E olha só no que deu, eu sei que a resenha foi grande. Oi, gente, um final de semana de classe. Quando tem clássico, tem resenha da boa no futebol pernambucano. Clássico dos clássicos, Náutico do Esporte, às quatro horas, nos aflitos. E você, com certeza, conhece esses três torcedores apaixonados pelo futebol pernambucano. Do Santa, Náutico Esporte, eles têm a cara do clube. E tem um quadro muito bacana no Esporte da Sorte, meu amor, que se chama Papo Clubista. E eu, claro, vim invadir essa gravação e saber a opinião deles, que representa o torcedor pernambucano. Olha só. Oi, Icaro. Estou sabendo que aqui tem um tal de um Papo Clubista, que a resenha é boa e tem clássico. Com certeza, com certeza. Os meninos já estão ali super empolgados. Vamos ali? Posso entrar? Vamos embora. Vamos embora, gente. Olha quem está aqui. Papo Clubista estão com esses três, né? O Raul, todo mundo já conhece. O Monte e o Caio Chuva, meu amigo. Aqui dá um programa de televisão, certo, Moisés? Certo, olha só. Tem clássico, né? Hoje, sabadão, 16 horas. Feito ao coração, hein, Caio? Ah, batimento a mais de 200. Posso sentar aqui com vocês? Rapidinho. Vou sentar. Como foi essa ideia de vocês se reunirem, né, pra falar do futebol? Assim, por mim, aconteceu do nada, né? Foi de repente, o Nautico foi campeão em 2021, aí eu decidi fazer um vídeo, aí viralizou. E a torcida Alvihubra gostou, aderiu, aí começou a tirar na resenha, né? A gente se juntou justamente pra essa resenha aqui, que a gente sabe que hoje em dia tudo é chatice, futebol e tal. E ter essa resenha de torcedor que realmente vale o pernambucano de trazer essa torcida de volta, do esporte, Nauta Santa Cruz. O Nauta estava meio distante, porque não tem muito torcedor. E trazer uma representatividade de um Alvihubra cá, de um Rubro Negro e tal, resenha. Então é importante fazer essa resenha do Papo Clubista, justamente por isso, o Esporte da Sorte uniu todo mundo nesse programa. Que coisa boa, sou fã do Esporte da Sorte, gente. Tem coxinha também aqui, olha, o negócio aqui é muito bom, né? Agora, clássico hoje, como é que a gente vai resolver esse clássico hoje nos aflitos às quatro horas da tarde? Primeiramente, eu quero só dar a resposta a Raul Kalini. Certo. Distante está o Santa Cruz na Série D. E o clássico, todo mundo sabe, né? O jogo é nos aflitos, o Leão já vai tremendo. E quando o Leão rege... Conceição, Conceição. Miau! Para apostar na Esporte da Sorte, eu vou ganhar de novo e gol de Rodrigão. O gol de Rodrigão. O teu palpite. Nautic Sporting, 3x0 Nautic. Vixe Maria! 3x0 Nautic, porque eu olhei, torcedor, torcedor, eu olhei a estatística. Em dez jogos, eu acho que o Esporte ganhou só um. O Santa, minha gente, é como? É na fé! O Santa acabou, meu filho. O Santa acabou, Kalini. Acabou. Com todo o respeito, acabou o futebol pernambucano. O Santa é o vice-líder do campeonato. O Esporte está em sexto. O Esporte está achando que o pernambucano é os quatro mesmos para a Libertadores. Porque está numa disputa. Foi embora, trocou pelo um pato de bolacha. Não fazia as três refeições. Foi embora, foi embora. Minha gente. O Papo Clubista vai ao ar todos os dias. Quais são os dias que vai ao ar? Nas quintas-feiras. Nas quintas. Vai ao ar. Quanto tempo de gravação? Isso aí em 15 minutos. É, 10, 15 minutos. E a gente tem que saber, né, que para se inscrever no canal do Esporte da Sorte é muito simples. Entra lá, o www.youtube.com.br esporte da sorte. Tem clássico, tem santa que está esperando o presidente, outro esperando o técnico. Aqui outro, porque o técnico reaja. Pelo amor de Deus, amigo. Vai, vai, toma um remédio de garganta. Dei a Yuri Rumão, que não tem negador. Grande presidente, grande presidente. A gente não está contratando por contratar, não, meu filho. A gente está querendo contratar um cara bom, que venha para resolver as coisas. Esse remédio é para dúvida. Olha, vocês ficam conversando aqui que eu vou ali, tá? Tchau. Esses meninos não tem jeito. Raul, Monte, Caio, chuva, beijo para vocês. E a coxinha estava uma delícia, por sinal, viu? Aproveitei para, ó, foi difícil. Ó, tem sorteio aqui. Vamos dar um rápido intervalo, hein? Sorteio da camisa oficial do Santinha. Leston Júnior. Qual o futuro de vocês, hein? Segura para a gente saber. como vai funcionar o tricolor do Arrodo. Walter foi embora, Caetano também. Mudanças. Tudo isso no próximo bloco. Tem Santa Cruz, tem Ibis. Muita coisa boa. Até já. Olá, Kaline. Passando aqui para parabenizar os 10 anos do show de bola aqui na nossa TV Jornal. Contando histórias do futebol pernambucano, debatendo, mostrando informação todos os sábados para quem acompanha aqui a nossa programação. Parabéns para você e para todos que fazem o nosso show de bola aqui na TV Jornal. Valeu, Kaline. Mais 10 anos aí pela frente. E o show de bola está de volta nesse sabadão de olho no futebol pernambucano. E olha só, já de olho na camisa do Santinha, que pode ser sua, hein? Torcedor, para participar é muito fácil. Entra nas nossas redes sociais, no Show de Bola TV do Instagram. Tem uma foto minha lá. Você curte ela, compartilha com seus amigos. E as instruções são bem fáceis e já está valendo. Ó, Santinha por aqui, porque não joga no final de semana. A camisa está de folga lá no Arruda, está com tranquilidade. Mas na próxima quarta-feira, gente, tem duelo de gente grande. É clássico contra o esporte. Mas antes de tudo isso, não é? Já que a bola não entra em campo nesse final de semana, tem eleição na segunda-feira. É a eleição indireta. Onde apenas, não é? Os conselheiros voltam. E o Danilo tem mais informações para a gente. É, torcedor tricolor, calmaria é algo que nos últimos tempos o Santa Cruz não tem tido. Além da renúncia do presidente Joaquim Bezerra e de novas eleições previstas para essa segunda-feira, dentro de campo, o clube perdeu uma peça importante, o atacante Valdir. Mas, para o goleiro Clever, é momento de focar em quem está no clube. A vida que segue, a gente sempre focar no nosso grupo, no nosso elenco, temos os nossos objetivos. Então, que a gente possa sempre estar com a cabeça nisso. O Meia Tarcísio, por exemplo, é um dos artilheiros da equipe coral nesta temporada, com quatro gols marcados. A boa fase individual do Meia é fruto também da ajuda do técnico Leston Júnior. O Leston é um cara que ajuda muito dentro e fora de campo, não só ele, mas todo o grupo também. É um grupo bem acolhedor, um grupo trabalhador, isso facilita para nós. A equipe do Santa é que folga neste final de semana e só volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 16. O técnico Leston Júnior vai contar com alguns reforços para esse jogo contra o Náutico. O volante Gilberto, que estava contundindo na última partida, provavelmente será o titular. Além dele, o lateral direito Marcos Martins, que foi contratado no ano passado, poderá estar disponível para esse jogo tão importante. Nosso grupo está muito focado, a gente sabe que esse jogo é muito importante para o Santa Cruz. E eu creio que a gente está preparado, o que o Leston está passando para nós. A gente está assimilando muito bem, estamos fazendo um excelente trabalho. Que semana movimentada, não é, torcedor? O Valter foi embora para o Amazonas, o Caetano também. O Valter, que era a maior contratação do Santa Cruz, deu adeus ao tricolor do Arruda. Boa sorte, Valter, na nova caminhada. Mas olha, enquanto o final de semana é sem futebol no Santa Cruz, as atenções voltam para as eleições da presidência do Santa. O torcedor conhece muito bem, não é, que é o Antônio Luiz Neto, já foi campeão pelo Santa, teve acessos importantes, um momento também importante do clube. Do outro lado vem aí o Albertino dos Anjos, que faz parte ainda dessa gestão do Joaquim Bezerra, que deixou a presidência abrindo espaço para essa nova eleição, ou seja, para o Pró-Santa. E a gente conseguiu conversar com o Antônio Luiz Neto. Olha só o que ele falou para o torcedor e para os curiosos do futebol pernambucano, o que ele espera caso seja eleito como novo presidente do clube. De maneira que eu sou candidato agora, porque fui convocado por beneméritos tricolores, por torcedores do Santa Cruz, por pessoas que verdadeiramente amam o clube, e a gente aceitou para pacificar o clube, para se juntar a muitos ex-presidentes que estão nos apoiando, para poder se juntar aos beneméritos, e também a atual gestão, que eu tive a oportunidade de ser chamado pela gestão para ajudar nos últimos dois meses, ao lado de Rogério Guedes. Olha, nós temos um planejamento estratégico para o Santa Cruz que visa fazer o Santa Cruz empresarial. Santa Cruz precisa crescer empresarialmente, tem como fazer isso. Nós temos área para isso, nós temos como modernizar o estado do Arruda. Já estamos construindo o centro de treinamento que nós adquirimos quando éramos presidentes, e que vinha sendo tão bem administrado por João Cachero. E o Santa Cruz agora precisa entrar no século XXI na área empresarial. Olha, essa anotação no dia 27 é a torcida autorizando o Santa Cruz a estudar a SAF, fazer SAF dentro das características possíveis para o clube. De maneira que eu acredito na SAF e acho que a gente tem que estar junto, unido, forte, para fazer o Santa Cruz cada vez melhor. Nós já assumimos o Santa Cruz com muitas dificuldades e a torcida do Santa Cruz nunca se negou a participar da vida do clube. Além do mais, nós temos grandes tricolores que estão dispostos a fazer parceria, a colocar patrocínios na nossa camisa. E certamente nós vamos conseguir mais uma vez fazer isso. Com a presença dos tricolores ao nosso lado, a gente vai resolver a vida do Santa Cruz. E o Albertino dos Anjos também conversou com a gente sobre a probabilidade de assumir o Santa Cruz e o que ele espera das eleições. Estou colocando sempre o meu nome na disposição. Para quem não me conhece ainda, a história é minha no Santa Cruz. Eu fui diretor de futebol em 99 e 2000. deixamos o time na Série A, deixamos o time na Série A, com todas as dificuldades, um time modesto, um time barato e um time bem qualificado, um time de guerreiros. Fui eu que fui buscar a volta para o Santa Cruz, que aportou alguns milhões no clube no ano de 2021, que salvou, na verdade, essa captação de recursos. E aí, as contratações não foram adequadas para a realidade do Santa Cruz. E foi esse desastre que todo mundo acompanhou, inclusive eu como sócio também, como torcedor apaixonado pelo clube. Como eu falei, estou colocando o meu nome na disposição. Nesse debate, eu estou me colocando à disposição para a gente debater com os demais candidatos. Muita gente não me conhece, alguns criaram uma imagem que não é a minha, quem passa a me conhecer, graças a Deus, todo o que conhece, eu disse assim, caramba, eu me arrependi de ter criado uma imagem negativa sua. Você é um cara do bem, eu digo sempre, é a união do Santa Cruz. E agora eu quero falar de grau técnico e grau profissionalizante, que sempre tem aquela oportunidade para você voltar ao mercado de trabalho. Boa tarde, Kaline, boa tarde especial para você. Isso mesmo, grau técnico, são cursos ideais para você que terminou o ensino médio ou trabalha em alguma área específica e quer aumentar o seu salário. Cursos técnicos de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, análises clínicas, nutrição, são mais de 30 cursos. No grau profissionalizante, você pode abrir seu próprio negócio. Curso na área da beleza, cabeleireiro profissional, massoterapia, são mais de 40 opções. Olha o VT. O grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O grau técnico oferece mais de 30 cursos. Enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O grau profissionalizante tem mais de 40 cursos. Refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no grau. Ligue agora 0800 000 4321 ou manda uma mensagem nesse WhatsApp. 50% de desconto na matrícula, todo material, fardamento de graça. Ligue agora, mude de vida com grau técnico e grau profissionalizante. Olha só, mais um recadinho pra gente desejando um feliz aniversário pro Show de Bola que esse mês completamos 10 anos aqui na TV Jornal. Olha só. Fala, amigo do Show de Bola. Aqui quem tá falando é Dico Ule, treinador do Retro, passando pra parabenizar esse programa aí esportivo que há 10 anos vem trabalhando incessantemente pra fazer crescer o futebol de Pernambuco. Que venha muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas. Parabéns, Show de Bola. Valeu, Kaline. Parabéns. Tudo de bom. Mais sucesso ainda. Um abraço. 10 anos quebrando barreiras desse meio de futebol que todo mundo diz e é um meio machista, mas que aos poucos vem se moldando, vem mudando e você tem uma grande colaboração com isso. Então, parabéns. Mais 10, 15, 20 anos de existência e conta conosco. Coisa boa. Adoro todos vocês. Muito legal receber esse carinho, viu? Muito obrigada mesmo. E olha só, vamos conhecer agora quem foi o ganhador ou a ganhadora da camisa do Retro. Líder mais do que nunca. O que eu tô falando aqui é o Rafael, ganhador do sorteio da camisa do Retro, o que ocorreu no Instagram. Fiquei muito feliz aí por ser sorteado. Queria agradecer muito. Obrigado. Beijo grande pra você e muito obrigada pela parceria de 10 anos aqui na TV Jornal, pela audiência, não é? E a gente se encontra na próxima semana aqui no Show de Bola. E olha só, gente, não posso esquecer. Tem essa matéria aí no site, viu? Do árbitro. É, do clássico. Um experiente. Tem Carla Santana. A matéria tá no site, showdebola.news. Acompanha, clica lá. Tá bem bacana pra você já ir pro clássico sabendo, né? Realmente quem é que vai apitar o jogo do seu time do coração. Pra não xingar depois, não reclamar, duvidar. Ele apitou o jogo do Náutico e Retro. Fica ligado. Boa sorte, viu? Semana que vem estamos de volta aqui no Show de Bola, na TV Jornal. Semana abençoada. Valeu, obrigado pela atenção, pela audiência. Fui, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.